Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de sexta, de 27 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Sabrina se sente excluída com a volta de Manuela no vilarejo. Frederico coloca uma câmera na sala de Thomas com a ajuda de Flora. Sabrina se esconde na mata para ver, se os amigos do vilarejo notam sua falta. Sabrina se perde na mata. Mateus e Dóris procuram Sabrina na casa do prefeito, e descobrem que ela não voltou para casa. Joaquim descobre que Benjamim e Priscila, roubaram a carta que ele escreveu para Manuela, e por isso ela não foi a seu encontro. Tchau. 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 Tchau.